O Ministro de Finanças da Espera, o Executivo de Gabinete, Eimann, ajustou um propósito ministerial para cumprir com um quadro rígido de 1.3 bilhões de florins. Ele tem confiança que o logres aqui, mas que progresso tem de exercício para reduzir o propósito público com mais de 110 bilhões de florins? É um compromisso de turma, que nos afirma no novembro, no começo do Gabinete, Eimann II. É um compromisso que está completamente da linha, de qual nos engaçamos nosso programa de partido, no qual nos vai a eleição com ele, e nos manda um propósito para o governador Aiera, como agora o firmador de turma, é o propósito a que está cumprindo com o nível de gasto de 1.350 bilhões de florins. O Ministro de Finanças está mostrando que o presupuesto fiscal de 2014 ainda tem aspecto de que o messe cumprir com ele através de mais ajustação. O Ministro de Finanças está mostrando que o governo de turma,